O empreendedorismo é grandiloquente. São quase sempre histórias do tipo como larguei meu emprego bem remunerado, fundei minha empresa milionária. Obviamente, são as histórias contadas por quem teve sucesso olhando pelo espelho retrovisor. Fracassados ou os que simplesmente não chegaram lá não contam suas histórias. Ou, por acaso, alguém já ouviu a história daquele que faliu a empresa e hoje está no emprego do qual não gosta. Pouca gente gostaria de ouvir isso. Eu estava lendo o livro A Loja de Tudo, quanto à biografia da Amazon. Tem trezentas e tantas páginas. Na página 20, o Jeff Bezos já era multimilionário e a Amazon já era uma das empresas mais bem-sucedidas dos Estados Unidos. Isso é injusto, porque não é assim que acontece. A gente sabe que não é assim que acontece. Pelo 95, 99, lá vai pedrada dos empreendedores e empresários que tentam criar alguma coisa. Mas como é que é, então, o dia a dia, a realidade e o empreendedorismo visto dos bastidores? Eu sei como é que foi para mim, vou contar um pouquinho dessa história. Tudo não começou numa garagem, como conta a lenda, começou numa biblioteca. E começou com um impulso empreendedor, que eu vejo muito parecido com o impulso do artista, de criar, de compor, de pintar. Só que eu fazia administração de empresas e a forma de expressão que eu encontrei foi o empreendedorismo. E expressão de quê? Expressão de poder ver que o meu trabalho influencia na vida das pessoas, de criar uma empresa que tenha algum sentido, um pouquinho maior do que gerar lucro simplesmente, não que isso não tenha seu mérito. Queria poder fazer o que eu amo, de verdade, não pegar uma coisa da qual eu gosto, colocar no meu dia a dia de trabalho. E o que eu amava eram os livros. O que eu amo eram os livros. Não só isso, claro, mas uma das coisas. E o Gustavo, meu sócio, também sempre quis ter uma livraria, mas, enfim, nunca conseguiu achar o contexto. A gente se reunindo discutiu. E surgiu a ideia do clube de assinatura de livros, que o modelo já existe, alguns de vocês devem conhecer de cerveja, de vinho. Só que não existia nada para livro, mas clubes do livro sempre existiram, a vida inteira, o pessoal se reúne para discutir. Então, a gente achou que o modelo casava, e viu aí, puta, tem uma chance de fazer uma coisa que eu gosto, trabalhar com livros, com assinatura, em uma oportunidade de negócio. Então, como diz o outro, a ideia foi indo e indo e eu. E um ano depois das primeiras concepções, como é que seria um clube de assinatura de livros, a gente fundou. Então, em agosto de 2014, a gente fundou a TAG Experiências Literárias, que é um clube de assinatura de livros. E aí começou a minha trajetória no empreendedorismo e os aprendizados que eu tenho para compartilhar. O primeiro deles é que é muito difícil. A gente sabe disso, mas, enfim, todos os aprendizados são obviedades que algum dia a gente percebe a verdade delas. E eu percebi o quão difícil é. O escritor mineiro Rubem Alves, ele tem uma analogia em que ele compara o jequitibá ao eucalipto. Ele fala que o jequitibá é uma árvore esplendorosa, com personalidade, que leva séculos para ser construída. E o eucalipto, ao contrário, ele é plantado sobre uma ótica comercial, um ao lado do outro, parecem árvores batendo continência. E é uma metáfora que pode ser entendida para a inovação. Eu sempre quis que a minha empresa fosse um jequitibá, fosse diferente, levasse os meus valores para o mundo, aquilo que eu acreditava. E trabalhar com literatura, enfim, já é... A literatura, o mercado literário, ele é extremamente conservador. Enfim, a gente está no Brasil, é muito difícil de vender algo que não seja 50 tons de cinza. Mas a gente queria tentar e saber que se um dia o Brasil se tornar um país de leitores, talvez a gente vai ter algum papel nisso. Talvez não. Bom, se não der certo, a gente vai para outro. Mas a metáfora oculta, ou a parte oculta dessa metáfora, que o jequitibá até se tornasse a árvore linda, esplendorosa, ela era só uma muda estranha e intrusa no universo de eucaliptos. E como é difícil você ser um estranho e um intruso e tentar levar essa tua ideia diferente para o mercado. Tanto que esse é o segundo comentário da história da nossa página do Facebook. Segundo comentário, a gente lançado, tinha acabado de lançar a empresa, estava eufórico. ele vem e fala, porque devo pagar R$69,90 para receber um livro de R$86,00, que por acaso já tenho há muitos anos e que pode ser encontrado novo por R$55,00 e usado a partir de R$25,00. Vocês prometem novos autores, novas leituras e perspectivas e oferecem um campeão de vendas de quase 30 anos? Qual é o ponto? Apenas ganhar dinheiro com os incautos ou realmente espalhar o gosto pela leitura? Banco. Bancada no estômago. E teve seis curtidas ainda. Então ele não estava sozinho. Mal sabia a gente que essa seria a tônica dos próximos cinco, seis, sete meses de empresa e que esse seria o comentário preponderante das nossas primeiras tentativas de levar essa ideia para o mercado. A gente começou com 65 associados, a gente tem três sócios, sou uma família de cada um, os amigos de cada um, é mais ou menos o que dá. Então pouca gente era cliente que a gente não conhecia. E seis meses depois a gente estava com 100 associados. É um crescimento quase nulo. A gente obviamente não ganhava dinheiro, aliás, fui ganhar meu primeiro salário, um salário de estagiário, fecha parênteses, três anos depois, quase três anos depois de fundar a empresa. A gente não ganhava dinheiro e pior, a gente sabia que se continuasse assim, já tinha percorrido seis meses com 100 associados, se continuasse assim ia ter mais sete, oito meses de vida e acabou. Porque a gente não estava indo para lugar nenhum desse jeito. ia acabar o dinheiro que eu tinha guardado ao longo da faculdade para abrir o meu negócio. E aí eu fiquei me perguntando onde é que está o amor. Afinal, o amor foi um dos grandes motivos para eu ter querido empreender. E eu percebi uma coisa que o nosso pensamento, quando a gente projeta ele no futuro, ele não se apega às pequenas coisas, ele não consegue pensar nos detalhes ordinários que vão compor o dia a dia. Ele pensa nos grandes golpes, nos momentos em que você se sente orgulhoso pelo que você construiu. e é isso que você quer, é nisso que você pensa e daí você age. Mas esquece que compõe 10, 11, 12 horas diárias de trabalho são coisas pequenas, são coisas ordinárias, como responder um cliente assim no Facebook. E tentar se divulgar, falar com institutos de cultura, montar caixa, comprar, emitir nota fiscal, comprar livro, fazer um universo de coisas para no final talvez não dar em nada. E o pior é que a gente fazia tudo isso com muito carinho, porque eu lembro da primeira remessa de associados, a gente queria enviar uma caixa, enfim, bonita, com um logo, com desenhos de literatura, só que a gente não podia comprar mil, duas mil caixas, que era o pedido mínimo de serigrafia, não tinha nem dinheiro, nem volume para isso. Então a gente mandou fazer um carimbo com o logo da empresa. E caixa a caixa, a gente carimbava tipo umas 20 ou 30 vezes para poder ver ela bonitinha e entregar para o associado. E a gente fazia essas coisas, não só nas caixas, mas na escolha dos livros, na revista, em tudo que compõe o kit, para no final do dia ou no final do mês a gente perceber que não veio nenhum cliente e que a gente estava um mês mais próximo do fim. E se é um amor, pelo menos nos estágios iniciais, é um amor não correspondido. E aí eu fiquei pensando na história do Roberto Medina, que fez 70 reuniões com 70 bandas para tentar convencê-las a participar do primeiro evento de rock que ele queria criar e recebeu 70 negativas. Na 71ª recebeu um sim e hoje é o Rock in Rio. Eu ficava me perguntando duas coisas frente a essa história. Se algum dia a minha 71ª reunião ia chegar? Já tinha ido 70, eu acho. Enfim. Ou pior, se eu não seria um dos Roberto Medinas anônimos. Ou seja, que não receberam 70 anônimos, mas 80, 90, 100, 200 e a coisa nunca aconteceu para eles. São muito maiores, a quantidade desses caras é muito maior do que a de Roberto Medina que contam a história. Descobrir outra obviedade que o empreendedorismo é uma aposta que você faz antes. Então, você nunca sabe o que aquilo vai acontecer. Não interessa quanto planejamento você fez, você não sabe. E seria fácil suportar essa dor, a dor da dificuldade de seis meses, oito meses, se a gente soubesse que em algum momento ela afindaria, seja em dois anos, três anos, e aquilo retornaria, só que a gente não sabe. E você trabalhar um dia que não veio cliente e você não saber se o próximo vai dar certo, talvez um dia você aguente, talvez dois meses você aguente, talvez seis, você aguente mais uma hora e você vai começar a fraquejar. E eu estava fraquejando. Lembrei do Amir Klink, no livro 100 dias entre céu e mar, que ele retrata, relata, o projeto empreendedor dele, que ele veio da África, do Sul ao Brasil num barco a remo. Essa era a ideia dele. Maluca. Assim como toda ideia de empreendedorismo. E o pior disso é que ele estudou caras que tentaram fazer isso antes dele e todos morreram. Só que ele achou que ele ia conseguir. E ele fez um dossiê de 40 páginas onde ele discriminou a cor do barco, qual seria, para evitar musgos, o roteiro que ele pegaria, as marés, as correntes marítimas que ele entraria, o porto do qual ele sairia, o projeto do barco, o patrocínio, tudo. E ele achou que com aquilo ele conseguiria fazer. Bateu no peito, mas aí chega a hora de tu colocar o barco na água. E esse é um momento tranquilo porque tu ainda está imerso nas tuas convicções e tu acha que tudo vai dar certo, tu pega e sai remando. Só que daí um mês depois tu está no meio do oceano. E aí tu olha para frente o horizonte, olha para o lado o horizonte, olha para trás o horizonte, tu não vê mais nada. E aí começa a dar cãibra, alguns equipamentos do barco já não estão mais funcionando, tu não conseguiu cumprir a meta, então tu está atrás do que tu imaginava. E aí tu começa a duvidar e as 40 páginas de convicção começam a se tornar 40 páginas de dúvida. E tu acha que teu projeto não vai dar certo assim que a gente estava seis, sete meses depois de iniciar a empresa. Aprendi que o sim, por quanto intuitivo que pareça, é muito mais restritivo que o não. Ao mesmo tempo que tu diz não para alguma coisa, tu te afasta dela e tu te aproxima de todas as outras que são infinitas. Quando tu diz sim, tu te afasta de todo um mundo de possibilidades para te apegar a uma coisa que é aquela que tu decidiu. E isso dói porque tu abre mão não só da vida que tu tinha, no caso do empreendedorismo, de trabalhar oito horas por dia, de não levar tanto trabalho para casa, de não ter tanto peso de responsabilidade nos ombros, como de tudo aquilo que tu poderia ter tido. Projetos que tu poderia aceitar, viagens que tu poderia fazer que agora tu não pode mais porque tu optou por aquilo. E essa aqui é uma foto minha de uma viagem de bicicleta que eu fiz. O ciclo turismo é uma coisa muito presente na minha vida. Fui de Baneário Camboriú a Porto Alegre e queria repetir, quero repetir, não consigo repetir. Porque eu não tenho dinheiro, não tenho tempo. Mas votei e espero. Como diz Eldardo Gianetti, filósofo e economista brasileiro, apostar na criação em qualquer campo da atividade humana é como entrar em uma enorme loteria. O custo da aposta tem que ser pago na entrada, levando consigo muitas vezes a melhor parte das esperanças e energias de uma juventude. Eu me senti assim, com as energias drenadas pelo meu sonho, pela ideia que eu gostaria de criar. Mas aí tem um coitado no qual a gente deposita todas as esperanças que é o tempo e acha que o tempo vai mudar alguma coisa. E aí às vezes ele decepciona. Mas às vezes ele não decepciona. E o nosso estoquezinho inicial que começou primeiro na biblioteca, depois na casa do Gustavo, que é o meu sócio, depois no escritóriozinho que a gente conseguiu alugar. Para 65 associados era pequenininho. Hoje ele já cresceu, então a gente está com 5 mil associados. Tenho orgulho... E só tenho orgulho disso porque eu sei o quão difícil foi. E não é só questões numéricas, mas assim, éramos três sócios que só brigávamos porque quando a gente... Quando a coisa não dá certo, obviamente, a gente só se estressa e não é uma questão nem de relacionamento no contexto no qual você está inserido. É normal. E a gente não é mais três pessoas trabalhando, a equipe já cresceu e não está completa, tem mais umas 5, 6 pessoas. E ver que os nossos amigos de antes agora estão trabalhando, estão trabalhando numa coisa na qual acreditam e agora parece que a roda começa a girar. É extremamente gratificante. E antes a gente falava para ninguém, agora a gente fala para alguém. Então todos os meses é uma enxurrada de mensagem do pessoal que recebe nossa caixinha, até os gatos aproveitam, nem só os leitores. e o sorriso no rosto das pessoas que recebem, que agora eles enxeram que não, não é só um livro para 69, 90, não, a gente não quer enganar os incautos que não conhecem de literatura, não é por isso que a gente está enfrentando todas as dificuldades, não valeria a pena por isso. Então a coisa muda e esse é o objetivo da TAG e no fundo eu acho que deveria ser um pouco do objetivo de quase qualquer negócio, que é arrancar sorrisos e a literatura é isso, o kit é isso, as pessoas falam que receber um kit da TAG é como abrir um Kinder Ovo na infância ou fazer aniversário todos os meses e é isso, é descobrir novos autores, novas perspectivas e uma vez uma associada, isso não é caso isolado, mas é um exemplo emblemático porque representa o que a gente está começando a conseguir fazer agora, ela mandou um vídeo para o nosso e-mail que ela gravou que ela estava no hospital fazia um mês, processo cirúrgico, não sei o que estava acontecendo e ela tinha pedido de fato para trocar o endereço, a gente não sabia por que era para enviar para o hospital o kit, ela gravou quando o kit chegou dizendo que era o dia mais feliz do mês dela. E aí isso representa um pouco do que a gente quer trazer, do que a gente tentava trazer e por isso que foi tão duro, tão difícil, mas hoje está acontecendo, a gente começa hoje a vivenciar e vislumbrar uma possibilidade de recompensa no empreendedorismo, não que o dia a dia, aquelas 11, 12 horas não é de uma apresentação assim, retomando os melhores highlights, mas ela é dura, continua dura, mas hoje a gente começa a ver um outro lado, começa a ver que pode talvez valer a pena, já está começando a valer a pena. E se hoje eu falo, se a experiência que mais está viva dentro de mim é o preço que se paga por tentar investir em um sonho, eu espero que um dia eu possa falar sobre a recompensa que se tem de verdade, dia atrás de um sonho, pelo menos é isso que eu estou brigando. Nada garante, isso aqui não é uma, não quero, não tem uma mensagem nessa apresentação, ou se tem, é uma mensagem de que não há uma mensagem, nem de, nem de otimismo, nem de pessimismo, pode dar certo, pode não dar certo, e essa incerteza é a única coisa presente na vida do empreendedor. Obrigado. 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 Obrigado.